Música Saudações, queridos e queridas do canal Vereda da Fé. Hoje, 5 de janeiro, celebramos a memória de São João Nepomucemo Neumann, um bispo e missionário redentorista que viveu no século XIX. Música Ele se destacou pela sua dedicação aos pobres e aos migrantes, pela sua organização nas escolas católicas e pela sua fidelidade à igreja. Ele nasceu na Boêmia, atual República Tcheca, no ano de 1811. Ele sentiu-o chamado ao sacerdócio, mas não conseguiu ser ordenado em sua terra natal. Ele decidiu ir para os Estados Unidos, onde foi acolhido pelo bispo de Nova Iorque e ordenado em 1836. Ele se tornou padre redentorista e bispo da Filadélfia, onde construiu uma catedral e 80 igrejas. Ele também introduziu a devoção da adoração das 40 horas e promoveu a comunhão com a Sé Apostólica. Ele morreu em 1860, vítima de um ataque cardíaco, enquanto caminhava pelas ruas da Filadélfia. Ele foi beatificado em 1963 e canonizado em 1977 pelo Papa Paulo VI, sendo o primeiro santo dos Estados Unidos. Amém. Sexta-feira, dia 5 de janeiro, dia de São João Nepomuceno Neumann. Oremos. Ó São João Nepomuceno Neumann, que deixastes vossa pátria para servir a Deus entre os pobres e os migrantes. Que fostes um pastor zeloso e um educador exemplar, que vivestes na simplicidade e na obediência, que testemunhastes a fé e a caridade em meio às dificuldades e aos desafios. Ajudai-nos a seguir o vosso exemplo de amor a Deus e ao próximo, de dedicação à igreja e à evangelização, Dê compromisso com a educação e a cultura. Alcançai-nos as graças que vos pedimos, especialmente, fazer o pedido. Alcançai-nos as graças que vos pedimos, Por Cristo nosso Senhor. Amém. Com amor e fé, unamos nossos corações ao coração de Jesus, que nos revelou o rosto do Pai. Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai e o perdão dos pecados e a libertação do mal. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso, que é a síntese do Evangelho e o modelo de toda a oração cristã. Pai Nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ó São João Nepomuceno Neumann, que viestes da Boêmia, atual República Tcheca, no ano de 1811. Vosso Pai era um tecelão, que vos deu uma boa educação. Vós desejaste ser sacerdote, mas não encontrastes lugar em vossa terra natal. Vós partisteis para os Estados Unidos, onde fostes recebido pelo Bispo de Nova Iorque e ordenado em 1836. Vós entrastes na Congregação dos Padres Redentoristas, e servistes aos pobres e aos imigrantes, especialmente os de língua alemã. vós organizasteis um sistema de escolas católicas, sendo o pioneiro das escolas paroquiais americanas. que ele interceda por você e por todos os que buscam a Deus. Amém. Agradecemos por assistir a este vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Assim, você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus e o amor aos santos. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.